Olá meus queridos, hoje é dia 12 de agosto, quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum E nós estamos aqui juntos para a partilha do nosso Santo Evangelho, pedindo ao Senhor que este Evangelho, pela luz do Espírito Santo, nos ilumine e nos leve para o caminho de santidade Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 18, os versículos do 21 até o capítulo 19 e o versículo 1 do capítulo 19 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo Junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo Diante disso, o patrão teve compaixão Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros Que lhe devia apenas cem moedas Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo Paga o que me deves O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei Mas o empregado não quis saber disso Saiu e mandou jogá-lo na prisão Até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido Os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão e lhe contaram tudo Então, o patrão mandou chamá-lo E lhe disse Empregado perverso Eu te perdoei toda a sua dívida Porque tu me suplicaste Não devias tu também Ter compaixão do teu companheiro Como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se E mandou entregar aquele empregado Aos torturadores Até que pagasse toda a sua dívida É assim que o meu Pai que está nos céus Fará convosco Se cada um não perdoar De coração ao seu irmão Ao terminar estes discursos Jesus deixou a Galileia E veio para o território da Judéia Além do Jordão Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Nós vemos Jesus aqui falando claramente sobre o perdão O perdão, gente Ele é cura O perdão é cura para a nossa alma Quando a gente resolve guardar a mágoa de alguém E diz para nós mesmos Eu não vou perdoar Eu nunca vou perdoar essa pessoa pelo que ela me fez Quando a gente fala isso A gente está querendo que a pessoa morra Mas nós estamos tomando o veneno Isso não faz bem Você se aprisiona nessa mágoa Você se acorrenta nessa falta de perdão Mas o perdão ele traz cura para a nossa alma Ele traz cura para o nosso coração Ele nos liberta E aqui Pedro pergunta para Jesus Numa pergunta assim Ousada Nossa Jesus Até quanto que eu tenho que perdoar? Ele chuta alto Uma sete vezes Tá bom, né? Porque se o meu irmão vem e pega contra mim Eu perdoo A primeira vez A segunda vez A terceira vez Eu já estou ficando irritado com essa pessoa Então sete, olha Tá de bom tamanho, né? E Jesus diz Não, Pedro Sete não Setenta vezes sete Um número enorme Ou seja Um número perfeito Um número Que não tem limites Um número que a gente não deve ficar contando nos dedos Mas todas as vezes que forem necessárias Perdoar Nós devemos perdoar Por que, gente? Porque nós somos bonzinhos? Não Porque nós fomos perdoados primeiro E nós não fomos perdoados de muito Mas de tudo Aqui na parábola O patrão perdoou Toda a dívida Do primeiro empregado Toda a dívida Ele teve compaixão E quem é que pagou essa dívida por mim? Toda ela Cristo Com o seu preciosíssimo sangue na cruz Então eu já fui perdoada Eu já nasci perdoada E por isso Quem sou eu? Pra negar o perdão Pro meu irmão Que tá aqui do meu lado E que deve muito menos pra mim Do que eu devia pra Deus Entende essa conta? Por isso Deus nos pede Abre o teu coração pro perdão Se você tem alguém Que precisa do teu perdão Libera esse perdão Hoje é o dia Libera esse perdão no teu coração Procura essa pessoa Reconcilie-se com ela Ou se você precisa pedir perdão pra alguém Vá até essa pessoa e peça Peça perdão Abra o teu coração diante dela Arrependa-se do que você fez E diga a ela Por favor me perdoe Eu me arrependo do que fez Eu tenho certeza que isso vai ser libertador Pra tua alma E olha que sério Você não perdoar Olha que sério É assim que o meu pai Que está nos céus Fará convosco Ele vai jogar-nos Para os torturadores Até que nós paguemos Toda a nossa dívida Como é que você vai chegar no céu Se você não perdoou O seu irmão Como é que você vai Estar diante de Deus Sabendo que o seu coração Não perdoou uma pessoa Entende? Você não perdoar alguém Você está rompendo com Deus Como que você pode rezar O Pai Nosso E chegar naquela parte E dizer Perdoai todas as minhas dívidas Assim como eu perdoo Aqueles que me devem Se você não perdoa É muito sério É profundo isso Nós precisamos dar o perdão E não é dar o perdão assim Ah, eu te perdoo Olha só no versículo 35 Cada um perdoar de coração Jesus te pede pra perdoar de coração E não é só pedir que Ele faz pra você Ele te dá o exemplo Ele perdoou Lá na cruz Todo ferido Morrendo Machucado Ele disse Pai Perdoai-os Então nós precisamos Seguir este exemplo Do nosso Mestre Nós encerramos com o Pai Nosso Ave Maria E o Glória Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém